Mas agora vamos prever os futuros. Samidana é o Instituto Samidana que jamais erra nos números. Já, já, semana que vem o Oscar. Sim, semana que vem o Oscar. Hoje é a eliminação do paredão do BBB. Vai sair o senhor Caio. Bastião. Chegou a ultrapassar ele no UOL, mas vai ser Caio o Bastião. Bastião, o Bastião. E depois eu volto com as notícias de economia. Mas tem a por 100%. Caio, o fim dos pés vermelhos, né? A porcentagem está difícil ainda. Estou calculando aqui. Hoje eu trouxe o meu robozinho. Ele está ajudando o filho a programar. Você está calculando ou você está dando um migué na gente? Robozinho. Não, você mudou de assunto lá. Hoje é migué, hoje é migué. Está difícil? Hoje é migué. Está 40. Véspera de feriado, sextouro. Eu aprendi com os grandes mestres aqui. Você muda de assunto. Um assunto que você não quer, robozinho. Então quer dizer, hoje, 100%. Hoje, você... Hoje... Não, mas se o cara acertar, o cara já é difícil. Hoje ele está jogando na defesa. Caribe. Fez um gol fora. Caribe, aí trancou. O professor não estudou a matéria. Não, é porque às vezes... Deu migué com os alunos. Às vezes a previsão do Wal está muito boa. Aí você vai fazer o quê? Ah, tá, entendi. Não, é bom reconhecimento e humildade. Exato, reconhecer que o Wal está acertando. Eu sei, sei bem como é que é a humildade. Eu sei. Ele... Ele...